Prove esta delícia, experimente este sabor e esqueça-me se for capaz. Um paraíso tropical ao seu alcance, gostoso como ele só. Uma festa para seu paladar, ele carrega você para onde você quiser. Frases como essas nos atingem milhares de vezes ao dia. Todas elas parecem ter um só objetivo, transformar-nos em crianças de oito anos, totalmente voltadas para os prazeres mais imediatos da vida. Prazeres ligados, sobretudo, ao paladar e ao tato, os sentidos mais primários e elementares. Publicidade, TV, cinema, todos os aparatos de comunicação de massa da nossa civilização parecem estar a serviço da tarefa simples e complexa de reduzir todo mundo à condição infantil. Os apelos básicos da publicidade, rainha de nossos corações e mentes, voltam-se para o hedonismo mais pueril. Facilidade, pronta satisfação, delícia, gostoso, conforto. Como não ver nesse mundo assim proposto um equivalente do colo materno, dos cuidados que uma babá ou uma enfermeira dispensam às crianças e aos doentes. A linguagem de massas e do consumo fala com nossas necessidades e desejos primordiais. Daí, sua força irresistível. O supermercado, o shopping center e até a própria cidade, sob certos aspectos, tendem a ser um equivalente do seio materno, do colo e do útero. O maior arquiteto de nossa época, Le Corbusier, definiu a cidade como uma máquina de morar. Na cidade, tudo deve funcionar e facilitar nossa vida. Desde o orelhão da esquina, aos semáforos do trânsito, dos correios e telégrafos, aos postos de saúde pública. A cidade funciona assim, ao contrário da selva, onde tudo está contra nós. Técnicas aprimoradas tornam o ato de fazer compras num supermercado uma verdadeira delícia. Tudo em seus lugares, disposto conforme a maior racionalidade, ao alcance da mão, como um fruto maduro. Ou como um seio cheio de leite, ao alcanço da nossa boca faminta e sedenta. Outras técnicas encurtam o caminho entre o nosso desejo e o seu objetivo. O crédito, a prestação, a oferta, o abatimento no preço, o leve dois e só pague um, o brinde, a liquidação. As principais características da cidade moderna e sua linguagem nos reconduzem aos bons tempos, quando mamãe nos fornecia calor e segurança, alimento e carinho. A supervalorização atual do sexo e do erótico também parece apontar nessa direção. É o prazer como proteção contra a vida e tudo o que ela tem de áspero e problemático. Diante de certas peças e campanhas publicitárias, ficamos com a impressão de que o sexo é apenas um bombom com licor dentro. Outros comerciais tentam nos convencer de que um corpo bonito e desejável é o fim supremo da vida. Outros nos provam por A mais B que, se não tivermos uma determinada marca de carro, é melhor se jogar do décimo andar do prédio. Esse projeto implícito de infantilização geral parece ter um alvo político preciso. Crianças são mais fáceis de administrar do que adultos. E, afinal, pra que preciso me interessar pelos problemas da sociedade se eu tenho um cartão de crédito? A toda velocidade, voltar para as delícias do colo de mamãe. Se não, papai vai ficar uma fera. Contra esse estado de coisas, tudo o que podemos fazer é manter os olhos abertos e a mente alerta. Encarar os fatos e procurar fazer análises precisas. É fácil como tirar um doce de uma criança. Só quem tentou sabe como é difícil.